Vem se envolver, aqui tá tampa da barra Esse é o barega, talibã, tá mais famoso que o samba pornô, viado Ao som do DJ Sanrio, elas vão descer, pra rebolar Sente o prazer, o uísque balão, tá na condição Jogando na cara, de esquerda profissão Ao som do DJ Sanrio, elas vão descer, pra rebolar Sente o prazer, o uísque balão, tá na condição Jogando na cara, de esquerda profissão Ao som do DJ Sanrio, elas vão descer, pra rebolar Sente o prazer, o uísque balão, tá na condição Jogando na cara, de esquerda profissão Não joga a buceta, não joga a buceta Tá na ponta da glass Não joga a buceta, não joga a buceta Logo joga a buceta, na ponta da glass Fonte com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do corre Que o abdrafico tá causando em voque Vem se envolver, aqui tá ropa da palha Pai Livan, tá mais famoso, que o Samba por favor Vem se envolver, aqui tá ropa da palha Vem se envolver, aqui tá ropa da palha Sentiu prazer, o uísque balão tá na condição Jogando na cara, de esquerda profissão Ao som do DJ Sanrio, elas vão descer Pra ebola, sentiu prazer O uísque balão tá na condição Jogando na cara, de esquerda profissão Ao som do DJ Sanrio, elas vão descer Pra ebola, sentiu prazer O uísque balão tá na condição Jogando na cara do esquerdo da profissão Não joga, não joga buceta, não joga buceta Noga baga buceta na ponta da glass Não joga buceta, não joga buceta Noga baga buceta na ponta da glass Fonte com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores correm Que o homem travi que tá causando em voca Esse é o DJ Sanrio, feito em Brasil Só putaria, né? Puta que pariu Desce, desce Desce